Vem cá, pessoal! Tem que parar de transmissão, mais um grau Chegar ao topo do dia, não sei o que viverá aqui Deixo vir esse elevador, de baixo por mim E aqui nunca mais te cortes, o que diz a minha vida será melhor É isso que a gente te perder, muitos planos e a gente se torna As formas brilhas em contato, diz o que melhor virá assim Eu sou toda Martins, muita salva-te doce Mas lá para o fim, não vejo os que dar a sorte Também se remata a tua porta, sem o rumo que te mereceste Isso se importe Tô sempre na frente, sou assim que se irás dizer Ou esse velho que tanto te falem, com a tua fé e aprendendo Sabes que a vida é um livro, nem se pensaves, vim-me escolhar Mas as mulheres chamam de paz, cadastro, mas precisávamos sempre lhe adotar Esse capítulo te lhe enxergou, mas talvez nunca o escreveste E as palavras que ela te dizia, só nos tivés que puderá-vos morcer Nesse banco no jardim, já passo de passos, não adianta O palmo de ser por vontade, com a tua vida e a tua filha Mas prova tu aches por ti, tanto nunca mais seres o mais Vai por mim e tu nunca para mim, a sentir com algum um leque mais Barreiras vão aparecer, sempre entretinho E o começo não, vão se ouvir as espagoras Os desportes estão na tua mão Desportes estão na tua mão Desenção, desenção Desenção, desenção 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 Com o meu pai, só me escolha do meu caminho Obrigado, pessoal! Veja, veja-vos Se a pistola de chão fosse desigual Veja, veja-vos Parecendo que é assim que não Veja, veja-vos